Dando sequência ao procedimento, nós iremos agora fazer o isolamento da artéria e da veia femoral. Então, aqui aparece para a gente, né? Conforme eu tinha ressaltado anteriormente, mas agora com um maior zoom, mostrando então ali a veia femoral, coloração mais arrocheada, a artéria femoral está ali do lado e o nervo passando do lado da artéria. O que eu vou realizar aqui agora, então, porque tem tecido aqui acima desses vasos, vai ser aquele movimento de entrada com a pinça fechada e abertura da pinça. Entrada e abertura com movimento sempre paralelo ao vaso e começando primeiro aqui do lado da veia femoral. Meu objetivo nesse momento é retirar esse tecido que está ali, né? Passando por cima dos vasos que me interessam. Aqui é importante ser bastante cuidadoso no movimento de divulsionar, porque a veia, né? Histologicamente tem uma parede mais delgada do que a artéria, então ela colaba facilmente. Então, de um lado aqui, eu já consegui isolar a veia que aparece aqui. Então, eu já consegui, do lado direito, né? Ganhar aqui espaço do lado da veia. Eu vou fazer o mesmo procedimento agora lá, separando a artéria do nervo. De forma que, fazendo esse procedimento, eu vou ter veia e artéria femoral juntas, mais separadas do tecido adjacente. Então, feito isso, eu tenho ali exatamente veia e artéria femoral. A veia mais calibrosa, rocheada, e a artéria femoral de menor calibre e de cor avermelhada. O objetivo aqui agora é separar, uma vez que eu tenha divulsionado e liberado as laterais aqui da veia femoral e da artéria femoral, o objetivo é separar a artéria de veia femoral. Para isso, então, eu vou procurar alçar esses dois vasos na pinça da minha mão direita. Vou trocar de mão. E agora, eu estou alçando a artéria e veia femoral com a mão esquerda. E, utilizando uma pinça do tipo curva, mais delicada, eu vou exatamente, sempre com o movimento de entrada e abertura paralela ao vaso, separar a artéria e veia femoral. Eu faço a maior pressão aqui para o lado da artéria, que tem uma parede mais robusta e aguenta melhor essa pressão, do que para o lado da veia. Então, reparem que eu consegui separar aqui a artéria da veia. Agora, eu percebo aqui que tem um excesso de tecido do lado da artéria femoral, que não é interessante que ele fique, para não confundir na hora da inserção do catéter. Pode ser resquício aqui do nervo, que eu pincei junto. Então, o que eu vou fazer agora, já que eu tenho a artéria separada da veia, eu vou alçar somente a artéria femoral na pinça, vou deixar a veia descansando lá embaixo, e vou fazer movimento aqui de abertura da pinça, exatamente para eu poder ganhar espaço de separação aqui entre a artéria e a veia femoral. Esse procedimento, então, é feito na artéria, que é um vaso mais elástico e que permite que a gente faça esse movimento de abertura com a pinça. Então, nesse momento agora, eu tenho, então, separados, então, a artéria e a veia femoral, e a gente finaliza, então, esse procedimento de isolamento da artéria e veia femoral. Então, esse procedimento de isolamento da artéria e veia femoral.